Parque Estadual do Moocambo, uma das mais importantes áreas de preservação do Alto Paranaíba. O local foi escolhido para o lançamento do projeto de prevenção às queimadas em Patos de Minas. Uma estrutura foi montada para o repasse de informações à imprensa e à comunidade. Nas cinco estações do ano, o fogo é o pior inimigo da natureza. Os focos de incêndio no Brasil nos primeiros meses deste ano já são mais de 17 mil casos. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, esse é o maior número de queimadas dentro de um período de janeiro a abril, desde 2003. Minas Gerais lançou um plano de preparação e resposta para o período de estiagem deste ano para evitar que, nessa seca, os números aumentem. No município de Patos de Minas, até o momento, foram 79 registros de queimadas. No ano passado, a quantidade de ocorrências chegou a 956. Há uma tendência de diminuição, nesse momento em comparação ao ano passado, no Estado. A gente não sabe como vai ser esse comportamento de agora em diante do tempo e do clima, embora as nossas ações estão focadas nos piores cenários possíveis. Então, diante disso, nós estaremos aí trabalhando com várias ações de prevenção, ações de vigilância, monitoramento, as ações de treinamento às comunidades, a fim de reduzir esse risco de desastre. A grande preocupação do corpo de bombeiros são com as queimadas que podem acontecer nas áreas de preservação ambiental, principalmente as matas, como a do Mocambo, Mata do Cachorro e Mata do Catingueiro, que já chegou a ter a sua área toda consumida pelas chamas. Agora, para combater o fogo nas florestas, primeiro é preciso combater o fogo nos lotes vagos dentro do perímetro urbano. O problema são os lotes vagos, porque nós temos muitos lotes vagos, praticamente em toda a periferia da cidade, e temos que manter o monitoramento disso aí. Então, a prefeitura também está fazendo o monitoramento, notificando os proprietários para que mantenha seus lotes limpos. E a defesa civil está aí para ajudar e participar de todos os eventos junto com o corpo de bombeiro. Quando a gente tem esse mapeamento georreferenciado, nesse período de prevenção, agora de junho e julho, a gente ataca justamente nas vistorias de fiscalização, as lotes vagos, a gente ataca esses locais de maior incidência, visando justamente diminuir o número de focos de calor nesses locais que já tem um pregresso relacionado a incêndios em lotes vagos. E como grande parte dos incêndios é causada pelo homem, o projeto Bombeiro Mirim, realizado desde 2010 em Patos de Minas, ensina que os números podem ser reduzidos se a responsabilidade ambiental for colocada em prática. A gente tem que preservar a natureza e não fazer nada disso, não colocar fogo. A gente tem que pensar nas pessoas e na nossa saúde.